Nas caladas da noite Muitas vezes chorei, eu orei e pedi Ó Senhor, me ajuda Com o rosto molhado Abatido e cansado Em altas madrugadas Entre atemporais Sem saber o que fazer Mas chega Jesus e estende a mão E manda o vento e a chuva parar Não há tempestade que resista A ordem de Jeová No mesmo instante uma brisa suave Calma e serena começa a soprar Meu coração chora de tanta alegria Começo a cantar Mas chega Jesus e estende a mão E manda o vento e a chuva parar Não há tempestade que resista Não há tempestade que resista a ordem Um rosto molhado Abatido e cansado Em altas marugadas Sem ver as temporais Sem saber o que faz Mas chega Jesus e estende a mão E manda o vento e a chuva parar Não há tempestade que resista a ordem De Jeová No mesmo instante uma brisa suave Calma e serena começa a soprar Meu coração chora de tanta alegria Começa a cantar No mesmo instante uma brisa suave Calma e serena começa a soprar Meu coração chora de tanta alegria Começa a cantar 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 Começa a cantar